Olá, girls and boys! Olá, turminha do terceiro ano! Adorei ter encontrado com vocês na semana passada. Mas como nessa semana não haverá live de inglês, nós iremos nos encontrar aqui mesmo pelo vídeo. Nessa semana, pessoal, nós iremos iniciar a Unity 4, The Circles, a unidade 4, o circo. Os nossos amigos do livro irão fazer outro passeio. Chegou na cidade dele a Circles, um circo, e eles irão junto com os familiares assistir a um espetáculo. E nós iremos junto com eles aprender como falamos os nomes de alguns profissionais que trabalham no circo e como nos sentimos em inglês. Let's go! Vamos aprender junto com eles? Ó, open your books on page 17. Abro o livro de vocês na página 17. Vocês vão olhar aí, ó, get ready. Read and answer. Vocês vão olhar aí, tá vendo um texto? Esse é um panfleto de um circo, dizendo quando ele vai instalar a cidade, qual o horário e quais são as atrações. Vamos ler juntos? Circo espetacular. May 10 e May 17 é o dia que vai, os dias que vão estar o circo na cidade. Saturday and Sunday vai estar o sábado e domingo aberto. At 4 p.m. and 7 p.m. Das 4 às 7 da noite. Aí embaixo são as atrações do circo, ó. Fantastic show for all the family. Fantástico show para toda a família. Incredible magic show. Incrível show de mágica. Amazing attractions. Junglers, acrobats and funny clowns. Buy tickets now. Aí vai ter o junglers, malabaristas, acrobatas, palhaços divertidos. Compre seus ingressos agora. Agora que nós já lemos, nós iremos responder essas questões aí. Let's go. Letter A. What time... What's the circle's name? Qual o nome do circo? Ó, tá logo lá em cima, ó. Observem aí, ó. Spectular circles. É o quê? O circo espetacular. Então, você vai escrever. Spectular circles. Letter B. When is the circle in the city? Quantos circos vai estar na cidade? Olha lá em cima, ó. Embaixo do nome. May 10, May 17. De 10 de maio a 17 de maio. Letter C. What times are the shows? Que horas que vai ser o show? Tá aí embaixo aí dos dias. 4 p.m. at 7 p.m. Das 4 às 7. Letter D. Antes de nós fazermos a letter D, pessoal, eu quero falar uma coisa pra vocês. Aí, ó. Underline the cognates in the text. Sublinhos cognatos no texto. O que seriam cognatos? Cognatos são aquelas palavras que têm a mesma grafia parecida com a do português. Um exemplo é banana. Banana grafia é a mesma do português. É um cognato. Aí, no texto aí de vocês, do circo. O que que tem no circo? O que que tem aí de cognate? Quais palavras que são parecidas com o português? Spectular. Parece com espetacular. Então, pode sublinhar. Circle. Circus. Também pode. Pode sublinhar. Outras palavras aí, ó. Fantastic. May. Maio. Que parece. Show. Family. Família. Magic. Mágico. Então, você vai sublinhar as palavras que têm a grafia parecida com a da língua portuguesa. Ok? Agora que terminaram de fazer em casa. Open your book on page 18. Vire a página aí na página 18. Ó. Read, listen, and repeat. Vocês viram. Ler, escutar e repetir. Ok? Vou colocar aqui pra vocês. Listen. Get ready to read, listen, and repeat. I'm so happy. I love the circus. Look at the clowns. They are funny. I'm thirsty. And you are. Thanks, mom. Is she a juggler? Yes, she is. Is he the ringmaster? No, he isn't. He is the magician. The ringmaster is there. Very good. Agora que nós já lemos. Só tirar aqui. Nós já lemos. Repetiram em casa? Tem que tentar repetir as frases aí. Vocês gostam de participar na sala de aula? Fazer os diálogos? Vamos fazer na sala em casa também, tá? Vamos juntos. I'm so happy. Estou tão feliz. I love the circus. Eu amo o circo. Look at the clowns. They are funny. Olha esses palhaços. Eles são divertidos. I'm thirsty. Estou com sede. Here you are. Aqui está. Thanks, mom. Obrigada, mamãe. Is she a jungler? Yes, she is. Ela é malabarista? Yes, ela é. Is he the ringmaster? Ele é o apresentador? No, he isn't. He is the magician. The ringmaster is there. Não, ele não é. Ele é um mágico. O apresentador está lá. Ok? Agora vocês vão virar a page. Page 18. Number 1. Página 19. Number 1. Your turn. Esse your turn, pessoal, é sobre o texto que nós acabamos de ler. Vocês vão ler novamente, voltar na página e a gente vai ver se está certo. Se a frase que está aí estiver na verdadeira, você vai escrever T de true, que é verdadeiro. Se estiver errada, vai escrever F de false. Ok? Let's go. Letter A. Tomico's families have at their circles. A família de Tomico está feliz no circo? True. Então vai colocar a letra T. Michael is at the circles. Observe aí. O Michael está no circo? No. Então é falso. Eu escrevi a letra F. Letter C. Zara is thirsty. Zara está com sede? Observe aí. A Zara aqui. I'm thirsty. Ela está dizendo um texto. Então é verdadeiro. True. Letter D. Os palhaços estão famintos? Estão com fome? No. Falso. Vou escrever a letra F. Letter E. Tomico está triste, gente? No. A malabarista é uma mulher? Yes. Letter D. O mágico é um homem? Yes. Então true. Vou botar T de verdadeiro. Ok? A number two, pessoal. Listen and circle. Vocês vão escutar alguns diálogos. Irão circular a palavra correta do que está falando. Então preste bastante atenção. Pay attention. Listen. Tá? Para poder saber qual a palavra que vocês irão sublinhar. Let's go. Vocês viram aí, ó. Hi, Mary. How are you? I'm sad. Então é sad ou have que eu tenho que circular? Sad. Então é circular a primeira palavra aí. Aí, why? Because my dog disappeared. My dog ou cat? Ela falou o quê? Dog. Então você circule o dog. Let's go. Number two now. Two. Mom, I'm so happy. Why? The circus is in town. Let's go to the circus on Sunday. Yay! Three. It's so hot in here. I'm thirsty. Let's have some water. Four. Mom, I'm hungry. There are apples on the table. Have one. Great. I love apples. Vou falar novamente aqui para vocês, para vocês verem se acertaram ou não, tá? Que vocês escutaram certo. Number two. Número um nós já fizemos. Number two. Mom, I'm so happy. Aí, qual que você vai sublinhar? Happy. Why? The circus in the town. O circo está nessa circles. The circus não é carnival. É circles. Então vai sublinhar. Circles. Let's go to the circus on Sunday. Vamos para o circo. Circles. Então ela fala circles, não é carnival. Yeah! Agora é number three. It's so hot here. I'm thirsty. Thirsty. Então você vai sublinhar a palavra thirsty. Let's have some water. Let's have some water. Vai sublinhar a palavra water. Number four. Mom, I'm hungry. Qual é a palavra? Hungry. Very good. There are apples on the table. Have one. There are apples. Apples. Então vai sublinhar apples ou orange? Apples. Great. I love apples. Ótimo. Eu amo. I love apples. Vai sublinhar a palavra apples. Ok? Pessoal, antes de finalizar aqui, eu só vou relembrar aqui com vocês. Nós falamos de algumas palavras de como nos sentimos. Eu vou botar aqui para vocês para a gente saber o que é. Happy. Feliz. Sad. Triste. Hungry. Com fome. E thirsty. Com sede. Vamos repetir em inglês novamente? Happy. Sad. Hungry. E thirsty. Ok? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um responsável colocar uma mensagem lá na agenda do que eu estarei lá à disposição de vocês, tá? Por hoje é só. Um grande beijo. Kisses. And bye bye. Bye.